Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanha a curiosidade desse capítulo 30 de Provérbios, e esse vídeo ainda é mais curioso do que o de ontem. Há gente que amaldiçou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há gente que é pura aos seus olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua iniquidade. Há gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há gente cujos dentes são como espadas e cujas queixadas são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas a saber, dá, dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que nunca dizem basta. O Seol, a madre estéreo, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos das águias. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim. Há quatro que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz, não pratiquei iniquidade. Viu só que bacana? É um capítulo muito bacana que eu acho do livro de Provérbios. Ele é curioso, o Salomão fica observando, puxa, onde é o caminho do navio? Aonde fica o rastro da águia? E aonde fica o rastro da cobra? E aí ele começa a fazer, a ficar observando e tentando descobrir tudo isso. E aí ele vem para a vida do homem. Aí ele começa a observar o homem que anda com a virgem, O homem que deita com uma dúltera, ela nunca vai dizer que cometeu erros, que cometeu pecado, que cometeu algum tipo de deslize. Então, nós temos que observar a nossa vida, observar as coisas que estão ao nosso arredor. E aí ele diz, a sanguessuga tem duas filhas. Dá, dá. É aquilo que tudo que você faz, alguém quer. Tudo que você faz, alguém pede, alguém busca de você, fica pedindo de você. Então, acompanhe o vídeo de amanhã para você aprender mais, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.